E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Cadócio. Galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez a gente vai continuar com aquele videozinho da nossa série começando do zero aqui no GTA 5 Online. Como vocês sabem, galera, para quem está acompanhando, eu estou criando uma série do zero no GTA 5 Online, comprando tudo do jogo sem fazer Caio Périco. Como vocês sabem, a propriedade do Caio Périco, o Kossatka, o Submarino, é a propriedade que dá mais dinheiro, mas também dá para você conseguir tudo no jogo sem você ter o Caio Périco. Mas se você está iniciando, eu recomendo bastante você comprar o Submarino Kossatka, que é a propriedade que vai te dar mais dinheiro no jogo, beleza? Dito isso, como vocês sabem, a última propriedade que a gente comprou foi os Galpão do Muamba. E hoje eu vou trazer para você mais um vídeo adquirindo mais uma propriedade, beleza? Dito isso, bora lá, né? Mas galera, antes a gente continuar esse vídeo, eu queria dar um recadinho para vocês. Se você tiver interesse em comprar alguma conta de GTA, se quiser colocar dinheiro na sua própria conta, eu vou entrar aqui no contato com a GD Mod, serviço 100% confiável e com a maior segurança. Deixou ouvido isso, agora bora lá, né? Bom, galera, aqui no GTA eu entrei na internet, vim aqui no Maze Bank, você vai vir aqui, ó. E o que eu comprei, galera, dessa vez foi a oficina de Tannis. Sim, eu comprei uma oficina de Tannis. Aí você vem aqui e organizar por oficina, ó, deixar suas oficinas e você vai poder comprar qualquer oficina de Tannis. Então, eu preferi investir na oficina de Tannis. Por quê, galera? Com a oficina de Tannis, você vai poder tunar os seus carros 100%, mesmo você que leve o baixo. Então, aqui você pode escolher qualquer uma. Se você quiser comprar, eu comprei essa daqui. E aqui, galera, como você vê, eu já comprei ela. Olha, se você for colocar aqui na oficina de Tannis, a única coisa que eu coloquei foi aqui em extra, você coloca as estantes de... Você coloca aqueles elevadores, entendeu? Foi a única coisa que eu coloquei na minha oficina, foi os elevadores. Onde você vai entregar aqueles carros de clientes, tá vendo esses elevadores? Aí você coloca, tá vendo? Foi a única coisa que eu coloquei aqui, foi os elevadores. O dormitório eu ia colocar, mas o dormitório ia ficar um pouco caro, eu não coloquei. Coloquei só os elevadores de carros, que é aqueles elevadores onde você entrega os carros de cliente. Foi a única coisa que eu coloquei na minha oficina, certo? E de resto, eu não coloquei mais nada. Bom, galera, chegando aqui na oficina, você vai notar que vai ter uma catcine, vai ter muita bagunça aqui dentro, um monte de caixa. E aí você vai ter uma catcine e depois da catcine a gente precisa ir buscar o carro da Sassanta, né? Bom, galera, passou a catcine. Basta você vir aqui nesse quadro, aperta a seta pra direita pra você ir buscar o carro da Sassanta na delegacia. Chegando aqui, galera, na delegacia é bem simples. Você vai matar um pouco dos polícias, ó. Vai matar um pouco dos polícias, é bem fácil você fazer isso. Vai descer do seu carro e você vai pegar o carro da Sassanta e vai levar até a oficina pra gente começar a trabalhar com a oficina, né? Então aqui é bem simples, como você está vendo. Então você vem aqui, ó, entra no carro, pega o carro, despista a polícia, você vai sair daqui de dentro pra despistar a polícia e ele vai levar o carro até a oficina. Beleza? Despistou a polícia, trouxe o carro até a oficina. Chegar aqui na oficina vai ter mais uma catcine, galera. Bom, galera, depois que passar a catcine, você vai notar que vai ter esse quadro aqui, ó, onde você pode fazer os contratos da oficina. Eu já repeti esse contrato, galera, praticamente umas duas, três vezes. Você vai notar aqui, ó, que vai ter contrato que paga 180 mil, outro paga 170 mil, outro que baixo paga 172. Mas tem um contrato aqui, do depositório, que ele paga 300 mil. É o contrato que paga mais, é o do depositório, que ele paga 300 mil. Eu não vou mostrar pra vocês como é que eu fazendo, mas aqui é bem simples, basta você se registrar como chefe, ó. Você vem aqui e resiste como chefe, ó. E vai se registrar como chefe. E aí é só você dar seta pra direita que você consegue fazer qualquer contrato desse. Um exemplo. Só tu chegar aqui e dar seta pra direita, ó, que vai acessar o painel, ó, quer ver, ó, seta pra direita. E você aqui, galera, você pode escolher qual contrato você quer fazer, entendeu? Você pode fazer qualquer um. Eles são bem simples, bem rápidos de fazer. Você vai demorar uns 20 minutos pra fazer cada contrato desse. E você vai ganhar muito, muito dinheiro. Outra coisa que você vai fazer também, depois que você começar a fazer os contratos, vai liberar esse quadro aqui, ó, que é dos veículos exóticos, tá vendo? Aqui é aqueles carros exóticos que você pega na rua, tá vendo? Lista de exportação exótica. Você pode ver aquele pontinho azul no mapa e você vai lá e pega o carro e leva até a doca e você ganha uma porcentagem, um dinheiro. Outra coisa também, eu não vou me aprofundar muito aqui na oficina. É só pra falar pra vocês que paga bem, vale muito a pena vocês comprar. Outra coisa que você pode fazer, tá vendo os elevadores que eu falei? Como eu falei pra vocês, esses elevadores aqui, você pode entregar os carros de cliente. Você pode entregar os carros de cliente, você vem aqui e turnar o carro. Tanto você pode entregar se você não tiver funcionário, tanto você pode mandar um funcionário entregar. Mas o intuito de eu comprar a oficina, galera, não foi os carros nem foi o dinheiro. Foi você poder, mesmo com o level baixo, tá vendo? Eu tô no level 71. Agora, quando eu comprei a oficina, eu não tava no level 71. Eu já farmei praticamente mais de 5 milhões com a oficina. Farmei, eu acho que praticamente uns 5 milhões e pouco com a oficina. É que eu gastei um pouco hoje. Mas você poder turnar os seus carros. Tá vendo esses carros que eu tenho aqui? Você pode turnar o carro 100% mesmo, você com o level baixo. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Deixa eu ver. Eu não tenho nenhum carro aqui que não tá turnando. Eu vou pegar esse Kuruma aqui e vou mostrar pra vocês que ele vai estar com todas as peças dele liberadas. Entendeu? Então o objetivo de eu mostrar esse vídeo aqui pra vocês é que você mesmo com o level baixo, você consegue turnar todos os seus carros. Então não precisa você esperar chegar no level 120 pra desbloquear tudo. O freio tá tudo liberado. Para-choque tá tudo liberado. Motor tá tudo liberado. Escapamento tudo liberado. Buzina. Se você vir aqui, vai tá tudo liberado. Então tá luzes, vai tá tudo liberado. Tudo liberado isso aqui também. Então galera, o intuito da oficina é as placas de graça. As pinturas. Se você vir aqui em pintura clássica, vai tá praticamente tudo de graça. Tá vendo? Então o objetivo de você ter uma oficina dessa é isso. De você ter tudo liberado. Tá vendo? Tudo vai tá liberado. Se você vir aqui e saia. Tá vendo? Tá tudo liberado. A tunagem do carro 100%. Spoiler. 100% liberado. Ó. Suspensão. Tudo liberado. Então eu tunei esse Kuruma. Ó. Tudo liberado. Eu tunei o Kuruma 100% aqui na oficina. Então o objetivo maior dessa oficina, galera. É você mesmo com o level baixo. Você conseguir tunar o seu veículo. Entendeu? Você consegue tunar todos os seus carros. Mesmo você estando com o level baixo. Você não precisa estar com o level alto. Entendeu? Então o objetivo mais de eu fazer esse vídeo da oficina pra vocês. Não é mostrar pra vocês como que faz os contratos. Os contratos é bem simples de fazer. E tem vídeo aqui no canal. O objetivo maior desse vídeo. É mostrar pra vocês que dá pra você tunar todos os seus carros. Mesmo você que o level baixo. Entendeu? E os carros de cliente é bem simples. Basta você vir aqui ó. Aqui você pode comprar o carro apertando quadrado. O botão que estiver pedindo pra você na plataforma que você tiver. Você pode apertar aqui ó. E vai aparecer o valor de você comprar o carro. Tenho certeza que deseja comprar esse veículo. Então se fosse pra comprar esse aqui eu ia pagar um milhão. Entendeu? Nesse carro. Mas aqui também você pode entregar galera. Você pode pegar esse carro aqui ó. E você pode modificar ele ó. Tá vendo? A peça está pra direita e faz a manutenção ó. Faz a manutenção aqui ó. Do veículo. Aqui você vai colocar todas as peças que o cliente está pedindo. E aqui nessa barrinha tem esses pontinhos branco. E esse pontinho verde. Você vai ter que fazer a manutenção dele de acordo com o que o cliente está pedindo. Colocar a pintura. Tá vendo a pintura que você vai colocar igual ele está pedindo. Cor da pintura. Vermelha por do sol. Você vai colocar uma pintura vermelha por do sol. Entendeu? Então basicamente o que você vai fazer aqui. Você vai procurar uma pintura vermelha por do sol. Quer ver um exemplo? Vamos procurar aqui ó. Vermelha, vermelha. Tem que ser o vermelho por do sol. Cadê? Aqui ó. Vermelho por do sol. Ele está pedindo vermelho por do sol. Se coloca. Aí você vai ver que lá na pintura a bolinha ficou verde. Entendeu? Aí você vai fazer a manutenção de todo ele. Aí no final é só entregar. Vou fazer aqui rapidinho. E vou mostrar para vocês. Para entregar que é bem fácil. Beleza? Bom galera. Está faltando aqui só aí. Roda. A roda que está pedindo aqui é rodas novas. Você vai clicar aqui. Tipo de roda. E aquele está dizendo ó. Tipo de roda. Pista. Você vai vir. A roda que está pedindo. Pista. Direto aos negócios. Então vamos procurar aqui a roda com o nome direto aos negócios. Letra D direto aos negócios. Vamos colocar ela. Praticamente galera. Está pronto. É só confirmar. Você vai voltar aqui e vai confirmar. E já era. Entregar o veículo. Vamos entregar. Saiu aqui fora ó. Você vê que já está a roda que ele pediu. Tudo certinho. Agora é só a gente entregar. O que a gente vai fazer aqui. Só trazer até o pontinho aqui onde está pedindo. E você não pode bater o carro galera. Para não danificar. Certo? Então eu vou levar até lá. Assim que eu chegar lá eu volto e mostro para vocês que a gente conseguiu entregar de boa. Bom galera. Cheguei aqui. Aqui é só entregar o carro para o cliente. E receber o pagamento né. Pensa que uma mulher escruta. Não gostou muito. Uma mulher parece que não gostou muito. Aqui com a mulher esquisita da gota hein. E bom galera. Eu ganhei 80 mil. Vocês estão vendo ali ó. Então a gente ganhou 80 contos. Pagamento pela entrega 30. E custo da manutenção 50. Então a gente acabou ganhando 80. E aqui galera. O contrato que paga mais. É esse contrato aqui ó. Contrato do depositório. Então esse contrato aqui. Ele paga 300 mil. Como vocês estão vendo aí. Está vendo? Ele paga 300 mil se você fazer ele. Os outros vão pagar esse e os outros valores. 170, 175, 160. E aí E aí E aí Bom galera, esse aí foi o contrato do depositório Ele pagou R$ 270 mil Porque tem uma taxa da Sassanta, entendeu? A Sassanta, ela pega R$ 30 mil de taxa Não sei de que E aí você acaba ganhando R$ 270 mil É o melhor contrato E bom galera, eu voltei aqui Como vocês viram, eu mostrei tudo certinho pra vocês Como que funciona a oficina A oficina de Tannis, galera Basicamente ela funciona desse jeito É só o que tem na oficina de Tannis É isso, é os contratos Que esses aqui, igual eu mostrei pra vocês O que paga mais é o contrato do depositório Que é o que paga R$ 300 mil Aqui vai ter a lista dos veículos exóticos Que tá aqui Eu recomendo você pegar Só caso você estiver andando pela cidade de Los Santos E você ver um pontinho azul no mapa Você vai lá e pega e entrega o carro Mas não vale a pena você ficar procurando Outra coisa muito importante, galera É você É você ter a oficina pra você turnar os seus carros Entendeu? Você vai poder turnar os seus carros 100% A outra coisa é você entregar esses carros de cliente Eu acabei de entregar um carro Já tem outro carro aqui Basicamente vai levar uns 10 minutos De um carro pra outro Você entregar um com uns 10 minutos Já vai ter outro carro pra você entregar E aí muitos de vocês devem estar se perguntando Mas Gadocha, como é que eu faço pra eu comprar a oficina? Deixa eu sair aqui fora que eu vou mostrar pra vocês O que é que você tem que fazer pra comprar a oficina Sai aqui pra fora O que você vai fazer pra liberar a oficina pra você comprar? Ah, basicamente você vai ter que vir aqui no evento de carro LS Tá vendo? Tá vendo aqui no mapa que tem uma letra LS? Você vai ter que vir aqui dentro do evento A partir do momento que você vir aqui dentro do evento de carro, galera Que você vir aqui na internet, ó Quando você vir aqui na internet Você vir aqui no Maze Bank E você vai perceber que aqui as oficinas de Thanos vai estar liberadas pra você Caso você venha aqui e as oficinas não estejam liberadas pra vocês O que você vai ter que fazer é bem simples Basta você vir aqui no evento de carro, entendeu? Você vai vir nessa parte do mapa aqui, ó Vai marcar aqui o evento de carro LS Você vai ir até lá, vai entrar lá dentro Vai ter uma catcine Depois da catcine vai estar liberado Pra você poder Pra poder você comprar a oficina Então, galera, basicamente É isso, né? Então, galera, basicamente era isso O vídeo de hoje Se você gostou, não esquece de deixar aquele like Se não for inscrito no canal, não esquece de escrever Basicamente, eu queria só mostrar pra vocês Que dá pra você turnar os seus carros 100% Sem você precisar ter o level alto Mesmo você com o level baixo Você consegue turnar os seus carros 100% Por isso, vale muito a pena você comprar a oficina Por causa que você vai conseguir turnar o seu carro 100%, entendeu? Muitos de vocês gostam de fazer corrida E às vezes as corridas, os caras estão tudo com o carro personalizado E você não pode personalizar o seu carro Por causa que você está com o level baixo E se você comprar a oficina Você vai poder turnar o seu carro 100% Isso é muito importante no jogo Você ter os seus carros do nado, né? Então, galera, o vídeo de hoje basicamente era isso Se gostou, cara, deixa aquele likezão Se não for inscrito também, se inscreve No próximo vídeo eu vou trazer mais um vídeo bem da hora pra vocês também Onde você vai conseguir ganhar uma boa grana E você vai conseguir ter uma surpresa no próximo vídeo Fechou? Um abraço E até a próxima, galera E até a próxima